Bom, chegando ao final do nosso evento, nosso encerramento com o nosso último painel, cenário econômico e cenário político brasileiro, vocês que estão nos acompanhando online, obrigada pela sua audiência até aqui, tivemos recorde de audiência nesse evento e obrigada a todos vocês que estiveram conosco durante esse dia. E para encerrar esse evento, para cenário político e cenário econômico brasileiro, gostaria de chamar ao palco André Esteves, chairman e sócio sênior do BTG Pactual, e Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG. Bem-vindos e bom painel. Boa tarde a todos, querido amigo e sócio Mansueto. Primeiro, eu acho, agradecer não só a presença de todos, mas lembrar um pouquinho a história desse Agrofórum, ele antes era uma ideia que a gente achava que o setor do agribusiness brasileiro tinha evoluído tanto que ele merecia uma dedicação um dia inteiro de debate. Ele começou sendo uma sessão das nossas conferências, até que a gente decidiu lançar um evento que era o Agrofórum, o primeiro foi ano passado, e nos surpreendeu a riqueza de presença, não de quantidade de pessoas, mas de quantidade de empreendedores e gente que está tocando esse Brasil para frente, como a gente viu aqui ao longo dos vários painéis, cheio de inovação. E a gente tem aquela ideia de que o agribusiness é um business de commodities. Claro, tecnicamente são commodities, agora a ideia de que é uma coisa muito básica, muito simplória, muito replicável, ela está se tornando cada vez mais obsoleta. O agribusiness brasileiro, ele está se tornando algo sofisticado, cheio de tecnologia embarcada, com enormes desafios logísticos e, portanto, oportunidades, e a gente se tornar o celeiro de alimento do mundo, nos traz também uma posição geopolítica muito confortável, num mundo polarizado, num mundo potencialmente turbulento, nada melhor do que você manter a amizade com todos e ser necessário por todos. Então, é muita alegria a gente chegar ao fim aqui desse dia. Está aqui o governador Mauro Mendes chegando aqui para nos prestigiar. Olha, o painel dos governadores, Mauro, foi sensacional, espetacular. E ver você, Tarcísio, Caiado, debatendo desse Brasil que dá certo, só nos motiva a acreditar no Brasil. Então, a plateia aqui é feita de investidores e de empreendedores. É uma alegria ver políticos como vocês ajudando a empurrar para frente, criando condições para o setor privado empreender. Porque, muitas vezes, a gente acha que tudo depende do Estado, o Estado, uma entidade etérea que tem um bolso infinito e que vai resolver todos os nossos problemas. Claro que o Estado, ele tem a obrigação de dar as condições para que nós resolvemos os problemas. Para lembrar, o investimento do Estado, quando passa pelos seus picos em relação ao PIB, é de 1%. Você levantou essa estatística aqui. E o investimento total do Brasil é em torno de 19%. Ou seja, o investimento privado é muito importante. Claro, alguns Estados, como Mato Grosso, se destacam na sua capacidade de investir, mas essa é um pouco a realidade do Brasil e do resto do mundo. Então, agora, o Estado que gera condições para nós investirmos, o que foi a combinação de EBRAPA, de empreendedorismo gaúcho, e que o Estado do Mato Grosso e diversas gestões fez, possibilitou criar essa potência maravilhosa. Então, mais uma vez, aqui é uma alegria estar no nosso agrofórum, ver tanta coisa acontecendo, tanta gente boa produzindo, fazendo o Brasil gerar riqueza. Então, é mais do que orgulhoso a gente ter tomado a decisão de fazer nosso agrofórum. Mas, dito isso, Mansur, a ideia é a gente debater aqui um pouco, de uma maneira livre, informal, mais ou menos como a gente faz todo dia de manhã, na mesa de operações do BTG. Então, eu vou começar meio te perguntando para você, dá uma geral de Brasil, e aí depois a gente fala um pouco de mercado, de internacional, para dar um pouco a sua visão, que momento a gente vive no Brasil do lado econômico. Vamos lá, antes de tudo, obrigado aqui à presença de vocês, nesse evento tão importante aqui do BTG para o Cito Agro. E, André, olha só, a impressão que eu tenho é que hoje a gente está num momento bem melhor do que foi o início do ano. Por quê? Porque, no início do ano, a gente não sabia o seguinte, o gasto público vai crescer de forma desordenada, vai ser um crescimento muito grande, a dívida vai explodir ou não. No início do ano, a gente não sabia muito bem qual era a posição do governo em relação a vários temas importantes. Foi o início de ano muito complicado, o início de ano que o plano de voo do governo não estava claro, nem tão pouco, qual seria a estratégia do governo para reduzir o tamanho do rombo fiscal. A gente teve, depois das eleições, cinco meses de piora de mercado, novembro, dezembro, de janeiro, fevereiro e março, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Qual foi a surpresa? Várias surpresas começaram a acontecer aos poucos. A primeira delas foi ali, mais ou menos, no início, no final de março, quando o governo começou a desenhar o novo plano fiscal. É um plano fiscal dos sonhos que nós, economistas, gostamos? Não. Mas é um plano, como o presidente do Banco Central tantas vezes falou, que tira o que a gente chama de risco de um crescimento excessivo do gasto e da dívida pública. É um plano que fala o seguinte, olha, num país que, de 1997 a 2015, o gasto público real do governo federal cresceu uma taxa média de 6% ao ano, daqui para frente, esse crescimento do gasto público não pode superar 2,5% ao ano. Mas, para crescer 2,5% ao ano, a arrecadação tem que crescer mais, tem que crescer 3,4%, 3,5% ao ano. Ou seja, colocou um limite para o crescimento do gasto. Se a arrecadação não crescer 3,5% ao ano, o crescimento do gasto público será menor. O mero fato de ter um plano de voo, de estabelecer um teto para o crescimento do gasto, melhorou o mercado. Além disso, esse plano fiscal foi aprovado com um apoio maciço da Câmara dos Deputados, o que foi muito importante. Além disso, a gente começou o ano com um juro muito alto, 13,75, um juro muito alto, com expectativa de inflação para esse ano, 6,2%, acima de 6%. Um juro muito alto, tinha que impactar a economia, impactou, e a expectativa de inflação começou a cair. A gente espera hoje, para esse ano, mesmo com reajuste de combustível dessa semana, uma inflação que deve ficar ali um pouquinho abaixo de 5%. É muito melhor do que o cenário do início do ano, porque, nesse período, voltou também a tributação de combustíveis, o que vai reduzir o rombo fiscal desse ano. A gente começou o ano com um orçamento que foi aprovado com rombo fiscal de mais ou menos 230 bilhões de reais. O mercado hoje estima que esse rombo fiscal vai ficar em torno de 100 bilhões. É grande? É. Mas é menos da metade do que estava no início do ano. Isso foi muito positivo e também ajudou nessa boa notícia que a gente teve nas últimas semanas, que foi o início de corte de juros no Brasil. Além disso, a gente teve uma surpresa, graças a vocês, que foi um crescimento espetacular da produção agro do Brasil esse ano. Nós, economistas, já sabíamos disso. Olha, o agro vai ser muito forte em 2023, mas essa força foi muito maior do que a gente conseguiu antecipar e dimensionar. O mercado esperava que, no primeiro trimestre do ano, houvesse um crescimento da produção agrícola de 11% em relação ao final do ano passado. O crescimento veio em 22%, o dobro do que o mercado esperava. Isso significa mais ou menos o seguinte, se a economia brasileira ficasse estagnada no segundo trimestre, terceiro e quarto trimestres, tinha garantido um crescimento de 2,3%. Isso é muito bom. Dito tudo isso, o governo, que em um certo momento, chegou a questionar, olha, será que a inflação no Brasil não deveria ser maior? É muito difícil ter uma inflação de 3% num país como o Brasil. O governo, no final de junho, resolveu o seguinte, não, não vamos mudar a meta. A meta de inflação no Brasil será de 3%. Quando o governo tomou essa decisão, no Conselho Monetário Nacional, no final de junho, imediatamente, as expectativas de inflação para 2024, 2025 e 2026 começaram a cair. Então, a gente teve uma série de notícias positivas que nos levou ao momento atual, eu vou voltar para o final de julho, qual era o momento do final de julho? Era o seguinte, a Bolsa voltou para 120 mil pontos, a Bolsa estava em 98 mil pontos no final de março, ela cresceu quase 20% até final de julho. A gente teve um crescimento muito forte também da economia, esperado, um cenário de queda de juros, melhor o crescimento esperado para o próximo ano, a curva de juros do Brasil. A gente teve dois problemas no início do ano, os juros de curto prazo, alto, mas os juros de longo prazo, o juro para daqui a 4, 5, 8, 10 anos, estava muito alto também. O mercado estava sinalizando um país que, nos próximos 10 anos, teriam juros nominal de 13,5% ao ano. Isso impactou muito o mercado, foi muito ruim para a emissão de dívida privada. Essa curva de juros caiu 3,5 pontos percentuais. Ela está hoje um pouco acima de 10% ao ano. Então, foi um movimento muito bom, que animou as emissões de dívida privada também, nos últimos dois meses. Então, a gente voltou para um momento que a gente começou um ciclo de queda de juros, com a perspectiva de crescimento maior, com a Bolsa recuperando, que, nessas últimas duas semanas, foi fortemente afetado, o André vai falar isso, por um movimento de juros lá fora, que a gente vai comentar isso aqui. Mas, do ponto de vista de Brasil, e o mais importante, uma sociedade que mudou. Vale a pena a gente lembrar o seguinte, há mais ou menos oito, nove anos atrás, quando se falava no Brasil de independência do Banco Central, era quase que um tema proibido na arena política, era um tema muito impopular, não tinha espaço para se discutir independência do Banco Central. O Brasil, depois de uma pandemia, aprovou a independência do Banco Central, e hoje, quando alguém critica a independência do Banco Central, espontaneamente a gente escuta líderes partidários, defendendo a independência do Banco Central. Isso é um movimento estrutural, é uma mudança fundamental que passou o Brasil nos últimos anos. Então, sinceramente, apesar de toda turbulência, quando a gente olha, com o que foi o início do ano, o momento que a gente está agora, com o ministro da Fazenda, que tem procurado dar a mensagem correta, que tem escutado o mercado, tem tentado conversar, tem tentado convencer seus próprios pares do seu partido na necessidade de um ajuste fiscal. E o Brasil, que é um país reformista, ontem eu estava com o diretor da FIT, que aumentou a nota do Brasil recentemente, e a diretora da FIT estava me falando o seguinte, olha, a gente rebaixou o Brasil em 2018, mas já estava na hora de a gente dar um upgrade, uma melhora da nota do Brasil, porque esse país fez muitas reformas. Vocês fizeram reforma da Previdência, mudaram marcos regulatórios, aprovaram a independência do Banco Central, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem hoje uma dívida, depois de uma pandemia, menor do que tinha há quatro anos atrás. Então, ela olhou e falou, a gente atrasou, já era para a gente ter dado uma melhora, um upgrade da nota do Brasil, isso aconteceu. Quando eu olho tudo isso e vejo vocês do setor agro e energia, eu fico mais otimista. Olha, Mansur, antes de você me perguntar, eu vou pegar uma variante desse seu último tópico. Nos últimos três anos, você sabe que eu gosto muito de projeção de economistas. Nesses últimos três anos, o crescimento, consistentemente, foi projetado a macho do que aconteceu. Você estava no topo desse range de projeção de economistas. Por que o mercado está subestimando o crescimento? Isso vale para 2023, vale para 2022, vale para 2021. Qual o fenômeno que está acontecendo? Olha só, ninguém sabe muito bem... Porque eu sei que eles erram, mas três vezes seguidas tem alguma coisa a mais que 20 também. Em 2020, os economistas esperavam a queda do PIB de 5% a 6%. A queda do PIB foi 3%. Em 2021, os economistas esperavam o seguinte, se tudo for muito bem, o Brasil poderá crescer entre 2% a 3%. O Brasil cresceu 5%. Em 2022, ano ruim, com juros muito altos, os economistas projetavam o seguinte, olha, talvez a queda do PIB seja pequena, 0,5% ou pode até crescer 0,5%. O Brasil cresceu 2,9%. Início desse ano, os economistas projetavam, olha, super safra agrícola, a gente vai crescer talvez 0,9%. A gente vai crescer 2,5%. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas esse país passou por tantas mudanças que talvez, sem a gente perceber no dia a dia, ele tenha se tornado mais dinâmico. Tem um dado que eu gosto muito e que é muito a história do BTG, da nossa história de crescimento dos últimos cinco anos, que é o seguinte, a gente está num país que, em 2016, emissão, quer dizer, captação nova de dinheiro, mercado de capitais, abertura de uma empresa, emissão de uma dívida privada, constituição do fundo imobiliário, era 100 bilhões de reais por ano. Todas as empresas conseguiam levantar no mercado de capitais 100 bilhões por ano. 2021, pós-pandemia, 610 bilhões. Ano passado, com juros altos, com mercado de IPO fechado, 540 bilhões. A gente saiu de um país que, para levantar dinheiro novo, era 100 bilhões por ano no mercado de capitais, para um país que hoje levanta 600 bilhões por ano. Para um país que qualquer empresa média grande, quando precisa de dinheiro, vai no BTG, pede para a gente emitir uma dívida privada, a gente faz a emissão privada, quer um crédito, a gente dá o crédito, quer fazer um follow-on, a gente faz o follow-on ou faz um IPO. É um país diferente, é um país menos dependente de crédito público. Então, essas mudanças estruturais foram muito importantes para a revisão para cima de nota do Brasil. Teve o início de ano complicado? O Estado teve, mas hoje a gente tem um congresso que está ao centro, que não deixa qualquer governo fazer nenhuma mudança radical. Então, André, eu acho que é um movimento muito positivo quando a gente coloca nesse contexto. Agora, você é banqueiro, e mais do que banqueira, é empresário. Quando você olha o Brasil, como começou esse ano, e faz essa perspectiva histórica, apesar de um mundo tão turbulento, eu queria que você falasse um pouco de China e Estados Unidos, mas o Brasil, na sua percepção de empresário, melhorou? Não, melhorou muito. Eu acho que o que a gente discutiu hoje aqui, ao longo do dia, é uma expressão muito clara e objetiva, você pode tocar nela, do quanto é a melhora do Brasil. A gente viu a evolução de safra de grãos, mas não é só a safra de grãos, é de produtividade, é de infraestrutura, nunca é como a gente quer, nunca é como a gente acha ideal, tem vários projetos bacanas que vão sendo adiados, ou demoram, ainda não são executados, mas também tem vários que vão acontecendo, como foi citado aqui pelos nossos governadores. Então, eu acho que tem essa melhora microeconômica. Agora, nessa provocação que eu te fiz sobre o crescimento estar nos surpreendendo, também tem um prêmio das reformas que a gente fez. No fundo, às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente aprova uma reforma estrutural e o Brasil vai crescer três meses depois. Não é assim que a coisa funciona. Mas na hora que você vai e faz uma reforma importante trabalhista, faz uma reforma importante da Previdência, faz reformas microeconômicas muito importantes, lei de saneamento, nova lei do gás, nova lei de falências, banco central independente, uma série de vendas de ativos, concessões, privatizações, isso vira crescimento, isso se acumula, isso vai virando PIB potencial. E, no fundo, a gente talvez esteja com PIB potencial, essa é a minha melhor resposta para a própria provocação que eu te fiz, talvez a gente esteja com PIB potencial maior do que a gente imaginava, porque é muito difícil modelar isso daqui. Agora, a sequência de reformas brasileiras está aí. E, de um certo modo, quando a gente olha esse início de governo, onde a gente viu uma certa cacofonia ali no início, umas ideias econômicas um pouco antigas e tal, mas as ideias foram ruins, mas as ações não foram. Mal ou bem, a gente está aí na fase final de aprovação do novo arcabouço fiscal, ele pode não ser o ideal, como você disse, mas ele é o suficiente para tirar o risco de cauda no Brasil. E aí eu abro um parêntese muito importante. Aqui nós temos, somos uma mesma geração empresarial, mais ou menos, quando a gente viu uma medida proposta pelo governo federal fiscal ser melhorada no Congresso, ela sair mais dura ou mais disciplinada no Congresso. Esse foi o caso do arcabouço fiscal. Nós aprovamos, em primeiro turno, uma reforma tributária que é sempre a mais difícil de ser aprovada, sempre muito complexa, óbvio, pela aridez do tema, mas também pelos naturais conflitos distributivos de qualquer nação, de qualquer democracia. E a gente conseguiu também aprovar uma reforma tributária. Havia uma imperfeição no nosso sistema do CARF, que é um tema que já deve ter assombrado muitos por aqui. Fizemos um movimento que nos colocou em uma linha mais moderna, mais em linha com as práticas internacionais, e por aí vai. A gente viu, há duas semanas atrás, o presidente da Câmara, sem nenhuma provocação, relembrar o tema da reforma administrativa. Então, eu acho que, no fundo, no fundo, não é o governo A ou o governo B que melhorou, que evoluiu. Fomos nós, a sociedade, que avançou. Então, a nossa sociedade avançou e a gente tem tido os benefícios de fazer os movimentos certos. Então, acho que meio nessa... Assim que eu estou vendo essas nossas surpresas um pouco mais positivas. Agora, mudando um pouco de assunto, que você, na mesma pergunta que você provocou um pouco sobre o mundo, a gente viveu aqui, essas últimas duas, três semanas, têm sido semanas um pouco turbulentas a nível global. E eu estou muito curioso com esse momento do mundo, e você citou os dois países onde tem mais coisa acontecendo, que é os Estados Unidos e a China. E são coisas de natureza muito diferentes. Eu acho que na China tem um tema econômico importante se desenrolando. A China, acho que para muitos aqui devem conhecer, é o país do G20 mais dependente do setor imobiliário, o setor imobiliário, enquanto porcentagem do PIB, ele é o mais alto do G20. Ela está vivendo uma crise imobiliária clássica. Teve uma bolha, teve um excesso, excesso de endividamento. Isso é quase uma fórmula. Se você tiver 500 anos de história financeira, não existe uma expansão de crédito desse tamanho que não termine em algum tipo de lágrima ali na frente. Então, mais ou menos esse ajuste que a China está tendo que passar. muitas vezes esse ajuste é doloroso, está tendo impacto na atividade, você começa a ver indicadores que até do ponto de vista social são um pouco preocupantes, esses números de desemprego entre população jovem, muito altos da China, bem mais altos que o Brasil, por exemplo, muito altos. Também me preocupa o estilo de liderança chinesa. Acho que o presidente Xi é o primeiro presidente, desde Deng Xiaoping, mais preocupado com o mundo da política do que o mundo da economia, o que é uma novidade na China moderna. E, de um certo modo, eu acho que esse aumento do Estado na economia tirou um pouco o ímpeto empresarial, que é chinês, estavam pintando, tinham muitos empreendedores chineses de muito sucesso, estavam aparecendo os Bill Gates, os Jeff Bezos, os chineses, e, de repente, essa turma não se sentiu tão prestigiada, tão bem tratada, e isso desestimula aquele próximo ou o que vem naquela geração. Então, estou um pouco intrigado, mas, de uma certa maneira, um pouco pessimista, pelo menos com o curto prazo chinês. Muito difícil falar da China no longo prazo, é um país bem administrado, administrado por gente muito testada nesse modelo chinês de governança, ele é muito interessante, porque, no fundo, ele é meritocrático dentro da política, mas, então, é difícil apostar contra, mas eu tenho uma dúvida de curto prazo. Sobre Estados Unidos, a curiosidade tem mais a ver com o lado financeiro do que o lado econômico. Para quem acompanha mercados mais de perto, nós estamos há quase, há mais de 20 dias que as taxas de juros americanas estão subindo lentamente, só que não necessariamente os indicadores estão tão fortes assim, ou o Banco Central americano vai fazer novos ajustes na taxa de juros. Nós estamos vivendo uma coisa muito curiosa e muito incomum, que nós estamos chegando perto do final de um ciclo de taxa de juros, de aumento de taxa de juros, ou seja, muito provavelmente o Banco Central americano, ou muito possivelmente o Banco Central americano não vai mais subir os juros, mas, no entanto, as taxas de médio e longo prazo estão subindo, elas deveriam estar caindo. E tem um problema com a taxa de juros americana. Ela, no fundo, é o custo financeiro global, ela é o preço mais importante da economia global. Então, se a coisa começa a ir mal do lado de lá, ela vai afetar aqui. Vocês viram o dólar saindo aí de 5,70, de 4,70 para perto de 5, e tem puramente a ver com esse movimento. Não teve nada que aconteceu aqui no Brasil, teve um pouquinho de incerteza política para cá, para lá, um bate-boca aqui, outro ali, mas não foi isso que fez. O dólar saiu de 4,70 para 5, por esse movimento importante de taxa de juros nos Estados Unidos. Mas, ora, se o Banco Central não vai subir mais a taxa, a gente está chegando ao final de um ciclo de alta, onde ou não sobe mais, ou tem apenas mais 0,25, por que a taxa de juros está subindo? E ela está subindo, diferente da China, que o tema é econômico, aqui o tema é financeiro. Ou você podia colocar, de outra maneira, um tema técnico de mercados. O que acontece? O déficit nos Estados Unidos está muito alto. A gente vive uma sequência de all-time high deficits americanos, mais altos que o brasileiro, diga-se de passagem. Número um, então você está tendo que emitir mais dívida. Na hora que os Estados Unidos decidem usar o dólar como uma arma geopolítica, congelando as reservas da Rússia, naturalmente, grandes clientes, como a China, se retraíram. Então, a China chegou, em algum momento do tempo, a ter 2 trilhões de treasuries, ou de títulos do Tesouro americano. Hoje tem perto de 600 bi. Então, o weaponization do dólar fez com que alguns clientes se afastassem, sendo que o principal deles é a própria China. Terceiro fator, o Japão, que está fora um pouco dessa equação, mas é um player, do ponto de vista de poupança, muito importante no mundo. fez um pequeno tweak na sua política monetária. O Japão, ele administra a curva de juros no ponto de 10 anos e ele subiu o nível que ele faz intervenção. Em outras palavras, ele subiu a taxa de juros. E, com isso, supou um pouco de poupança mundial, incluindo a americana. E, para encerrar, o FED, o Banco Central americano, durante, desde a crise de 2008 a 2009, ou mais precisamente de 2007 até aqui, ele expandiu seu balanço num movimento que ficou conhecido como quantitative easing. E, há um ano atrás, ele começou a reverter esse movimento naquilo que hoje é chamado de quantitative tightening. E o balanço do FED chegou a ultrapassar 9 trilhões de dólares, o que era um absurdo, de treasuries americanos, ou seja, de títulos do próprio tesouro americano, mas, nesses últimos 12 meses, agora, no final de agosto, ele vai ter encolhido 1 trilhão. E, pelo cronograma dele, ao longo dos próximos 12 meses, vai reduzir outro trilhão. E o target é chegar em alguma coisa em 3 e 4 trilhões. Ou seja, tem muito trilhão. Se você botar tudo isso daqui e olhar para o básico da lei da oferta-demanda, está tendo mais oferta do que demanda. Então, o juro está subindo. E nós também estamos um pouco curiosos para ver até onde para esse descasamento. Então, acho que meu assessment do cenário internacional é por aí. Uma pergunta ainda relacionada à China, que é o seguinte, a gente falou de curto prazo China, mas, depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente tem um cenário mundial com maior risco geopolítico. E muita gente fala o seguinte, olha, Estados Unidos vai tentar se descolar da China, reduzir e começa com a China. Primeiro, você acha que isso é possível ou não? Segundo, o que é que isso abre de oportunidade para cadeias de produção em outras regiões do mundo, como a América Latina e um país como o Brasil? Olha, eu acho que, desde a pandemia, que é uma coisa, é um fenômeno que, infelizmente, a nossa geração aqui passou com todos os seus desafios sociais e médicos e etc., mas ela cria também uma transformação geopolítica. Eu acho que economias centrais começaram a se perguntar, ou começaram a perceber o quão dependentes eles estavam de cadeias produtivas muito alongadas, que, no fundo, esse alongamento de cadeias produtivas é o que a gente chamou de globalização ao longo dos últimos 30 anos. e que foi muito positivo para o mundo inteiro, tirou países inteiros da pobreza, como a própria China ou Vietnã, ou fez países de renda média se tornarem países ricos, como a Coreia do Sul ou Singapura, mas também fez com que, sem a gente notar, de repente, no meio daquela crise médica, os Estados Unidos não tinham capacidade de fazer máscara, de fazer seringa, de ter o IFA da vacina, isso estava espalhado por diversas regiões. O IFA estava na Índia, a seringa estava no Vietnã, a máscara estava na China. Então, se você tem uma emergência de healthcare, você não tem capacidade de se proteger. Então, esse foi o primeiro sinal. E o segundo veio a partir dessa crise. Aí, jamais, no conceito clássico de geopolítica, e a parte mais aguda e visível disso é a crise, a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas eu diria que o tema mais crônico, a face mais crônica desse tema é a rivalidade entre China e Estados Unidos. E eu acho que isso não vai nos abandonar. E a sua pergunta tem um componente importante, porque, no pico da Guerra Fria, a corrente de comércio entre os Estados Unidos e a Rússia, ou a União Soviética, era de 0,01% do comércio mundial. A corrente de comércio entre Estados Unidos e China é mais de 20% do comércio mundial. Ou seja, as economias estão muito mais interrelacionadas, muito mais imbricadas, muito mais conectadas do que estavam antes. O que significa que qualquer tensão geopolítica nova, qualquer deslocamento desse tipo, provoca consequências econômicas muito mais importantes e muito mais imprevisíveis. Então, eu acho que é fonte de preocupação, é fonte de monitoramento. Eu acho que aqui no Brasil nós temos uma posição privilegiada e que a gente não abre a mão dela de neutralidade. O Brasil faz comércio em volume importante com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Leste Europeu, com os nossos vizinhos, com o Sudeste Asiático. E que a gente seja assim, com o Middle East, é um país visto com simpatia em todos esses lugares. E é assim que a gente tem que se comportar, manter uma postura economicamente neutra, construtiva, obviamente, defender a paz de qualquer forma, porque isso é o certo a ser feito. Mas manter uma postura neutra, evitar ideologias, implicâncias, essas bobageiras que a gente vê por aí. Manter uma postura neutra e tentar fazer desse momento de uma certa angústia, crise, um momento também de oportunidade para nós, enquanto nação, enquanto sociedade. Agora, infelizmente, eu acho que tanto a fase aguda quanto a fase crônica, a gente ainda não saiu delas e não temos uma porta de saída. É difícil imaginar como é que é o fim dessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Pode ser que a eleição do Trump coloque fim nisso, para os Estados Unidos deixar de apoiar. Pode ser que não. Pode ser que tenha um golpe de Estado na Rússia, como a gente viu em Saio, há mais ou menos um mês atrás. Então, nós vamos viver com essa certa ansiedade. Mas, como eu disse aqui, o que nos cabe é fazer o nosso papel no mundo, que é ser o celeiro de alimentos e fazer negócios com todos os países, promover a paz, promover a boa convivência. E temos o privilégio, até como nação, de estar aqui em uma região geopoliticamente muito calma. E esse é um problema que não nos afeta. Olhando para o mercado, para o ambiente econômico no Brasil, a gente falou aqui que o Brasil fez reformas importantes nos últimos anos, isso teve reflexo, inclusive, na forma que as empresas se financiam. A gente começou o ano com juros muito altos, mas, quando a gente se lembra do que foi o primeiro governo Lula, eu acho que o juros era muito maior. A Selic era 26%. E a gente teve uma mudança fundamental no mercado de capitais, no mercado de crédito. E um ponto importante, às vezes, conversando com concessionárias de infraestrutura, é esse modelo de financiamento. Há dez anos atrás, o Brasil era muito dependente de crédito público, de crédito de banco público. Isso mudou. Como é que a gente faz, olhando para esse Brasil novo, para frente, qual é o papel de banco privado, o papel de mercado de capitais e o papel de banco público? A gente precisa se preocupar em agigantar novamente o banco público? Não, eu acho que, mais uma vez, acho que a sociedade foi amadurecendo. Temos os bancos públicos comerciais, que hoje seguem as regras do Banco Central, está aí o Banco do Brasil com ótimos resultados, com management profissional. Já de muito tempo, é mais um banco comercial, empresa de capital aberta, inclusive listada no novo mercado e segue todas as regras de empresas de capital aberto. Então, acho que aí não tem muita novidade. Acho que o grande tema, em relação ao banco público, talvez seja o BNDES, que, às vezes, a gente tem uma falsa sensação de que ter um banco de desenvolvimento pode significar que nós teremos desenvolvimento. isso parece uma verdade, mas não é. Claro que ter um banco de desenvolvimento técnico focado, como o Brasil tem, que é o BNDES, inclusive com um corpo técnico muito bom, muito qualificado, é um privilégio. Agora, a gente não pode abusar desse privilégio. Como um remédio. Se você é abusado, foi muito bom a gente ter, a humanidade tem inventado os antibióticos. Agora, se você tomar um antibiótico quatro vezes ao dia, todos os dias da sua vida, ele não vai fazer bem. Então, a gente tem que usar, de uma maneira tática, o nosso banco de desenvolvimento, que é um privilégio. Então, ele tem, sim, um espaço a cumprir, tem segmentos do financiamento que o mercado não consegue chegar, ele pode ser um indutor de inovação, ele pode exercer um papel no comércio exterior, de bens e de serviços. Então, tem uma série de papéis que o BNDES pode desempenhar e será muito útil para a economia brasileira. Agora, a fonte de financiamento de uma economia moderna é o mercado de capitais. Aqui, vários de vocês emitem debêntures de infraestrutura, CRAS, commercial papers, zero bonds, e a intermediação financeira moderna é exatamente isso. Isso vale para o Brasil e vale para qualquer outro país. A intermediação financeira, ela está saindo do balanço dos bancos e indo para o mercado de capitais. Isso é uma boa notícia, porque o poupador, e aqui muitos também são investidores, fica mais próximo do devedor. Então, os spreads caem, a transparência aumenta, a liquidez aumenta, a oferta de produtos aumenta. E o Brasil tem um bom framework de mercado de capitais, tem boas regras, tem um Security Commission na CVM bem equipada, com gente qualificada. Então, nós temos tudo pronto para essa explosão que você tratou aqui com números do que foi o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. E nós, aqui, BTG, somos um pouco indutores disso, um pouco beneficiários disso, mas que, no fundo, nos deixa, de um lado, com muita responsabilidade de fazer isso acontecer, mas muito satisfeitos pelo resultado, porque é muito mais fácil hoje para uma empresa em crescimento se financiar do que era dez anos atrás. Nós vivemos uma ocasião onde nós éramos BNDES dependentes. ou você pegava o dinheiro lá, ou não tinha o dinheiro. O dinheiro era muito caro no mercado bancário, ou ele não existia. Eu acho que agora nós temos uma série de diversificações, de opções, os bancos vão continuar estando por aí, cada vez mais os balanços dos bancos vão ser transitórios, e cada vez mais o mercado de capitais vai ser como as grandes empresas, as médias empresas se financiam. E, como eu falei, da maneira mais barata, mais transparente, mais flexível. Então, eu vejo isso com muita satisfação e acho que é muito bom para a sociedade. E uma coisa que você tangenciou, Romain Sueto, que nós falamos, nós falamos sobre taxa de juros, o juro no Brasil está muito alto, está 13,25%, apesar de ter caído na semana retrasada, 0,5%, acertadamente, mas o estrutural, o juro de equilíbrio no Brasil, que é muito difícil calcular esse número, mas pode ser quatro, pode ser 3,5%, pode ser 4,5%, pode ser três, mas ele é alguma coisa muito mais baixa do que qualquer outro momento da nossa história, de qualquer um aqui presente na plateia. E essa redução estrutural de juros é que também é um outro indutor de desenvolvimento. E não só desenvolvimento, mas ele é um redutor de desigualdade, ele é um promotor de crescimento, ele gera um fator inclusivo na economia e, por mais que nós estejamos em um topo de política monetária, quando o Banco Central completar esse ciclo, a taxa de juros vai estar ali em 7%, 8% e nós vamos perceber que esse é um novo Brasil, um Brasil que todos aqui presentes ainda viveram muito pouco dele. O Brasil, que é a maioria da nossa época economicamente ativa, é um Brasil de recorde mundial de taxa de juros. Esse Brasil está ficando para trás. É a nossa disciplina fiscal, de transparência, institucionalidade política, civilidade política, consolidação da democracia, a gente usar os benchmarks certos, copiar bons benchmarks internacionais, evitar aquilo que também não funcionou internacionalmente, é fácil de ver, é tão fácil de ver. A Argentina, será que é um bom exemplo para nós, econômico? Parece que não. Talvez a Alemanha seja um bom exemplo, ou talvez a Coreia do Sul seja um bom exemplo, mas, certamente, não é a Argentina, não é a Venezuela. Então, não é a Turquia. Então, a gente, como sociedade, está ficando mais alerta e eu acho que mais maduro para essas discussões. Vamos lembrar um ponto aqui que eu acho que é importante, que é o seguinte, os problemas do Brasil mudaram. Às vezes, a gente escuta alguém falar, olha, o Brasil não mudou nada em 30, 40 anos, mudou muito. Na década de 80, quando eu cursei a economia, eu ia para casa, angustiado, porque eu pensava o seguinte, será que algum dia na minha vida, a dívida externa do Brasil vai deixar de ser um problema? Será que algum dia a inflação no Brasil vai ser normal? Qual é a boa notícia? A dívida externa deixou de ser um problema. O Brasil, hoje, é um país que é credor em dólar. Quando o dólar fica mais caro, imediatamente as contas fiscais melhoram. Há 20 anos atrás, quando o dólar ficava mais caro, imediatamente a gente tinha um problema fiscal. Isso acabou, é um outro Brasil. E a inflação, o mercado hoje estima a inflação, esse ano, um pouquinho abaixo de 5. Ano que vem, mais ou menos, ali, algo em torno de 4%, depois 3,5, 3,5. Se for mesmo que a inflação seja um pouco maior, nós terminaremos esse governo, há uma grande chance de ser um governo com a menor taxa de inflação média desde 1995. Os problemas do Brasil são outros. O que é que esse país tem que fazer para a gente avançar mais? Às vezes as pessoas falam muito mal da política, mas, olha só, o que a gente pensava que era ruim, tem muito partido político, parece que é uma bênção, porque a gente não tem nenhuma mudança radical em troca de governo. Para um empresário isso é muito importante, porque o empresário olha 20 anos, 30 anos. O que é que esse país precisa fazer para a gente realmente deslanchar? Olha, eu acho que não tem nenhuma fórmula mágica, e a gente passou aqui por vários painéis ao longo do nosso seminário e vimos uma opção de coisas bacanas, sejam feitas a nível de governos estaduais, sejam feitas a nível do setor privado, sejam feitas a nível de regulador. Hoje esteve aqui pela manhã o ministro Alexandre Silveira falando de várias iniciativas, descarbonização da Amazônia, entre ou ampliação de linhas de transmissão, meio está fácil a gente entender o que precisa ser feito e também é muito fácil a gente entender o que não deve ser feito. Para encerrar, aqui a gente está chegando no nosso finalzinho. Ô, Mansueto, eu queria lembrar para todos nós aqui presentes que o Brasil dar certo não tem a ver com aquilo que Deus nos deu. As enormes riquezas do pré-sal, ou a nossa safra record, a fertilidade do nosso solo, a luminosidade da nossa terra não garante o nosso sucesso. Quem pensa assim está muito errado. É só olhar um pouquinho aqui do nosso lado. A Argentina tem tudo isso que o Brasil tem, do ponto de vista de recursos naturais, e está onde está. Na inflação de 120%, o país empobrece a cada mês que passa. Então, precisa de alguma coisa a mais. A Argentina tem a terceira maior reserva de gás do mundo, e importa a energia do Brasil esse ano. Então, tem alguma coisa a mais. E tem o resto, o exemplo contrário também é verdade. Você vai a Singapura, e Singapura não tem nada, e se tornou a maior renda per capita do mundo. Não tem nada do ponto de vista de recursos naturais. Ah, mas Singapura é uma cidade-estado. Realmente, é verdade, é um pouco mais fácil. Mas você vai um pouquinho mais para o leste, você chega na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, há 40 anos atrás, tinha a mesma renda per capita que o Brasil. E hoje ela tem três vezes a renda per capita do Brasil. Saiu de um país de renda média para um país rico para padrões da OCDE. E a Coreia do Sul não tem recurso natural nenhum. Então, não vamos nos iludir que os nossos recursos naturais vão garantir o sucesso do Brasil. É muito bom que nós tenhamos, faz a vida mais fácil. Mas, às vezes, eles nos iludem. É uma fumaça no espelho. O que vai fazer o Brasil dar certo é a cultura do trabalho, é a evolução constante das nossas instituições. É cada mês que a gente passa, cada pequeno embate que a gente passa, a gente crescer institucionalmente. A gente criar novas regras, novos entendimentos. A gente tratar a política com civilidade. Entender que a política faz parte das soluções. Não esquecer a política como solução. Defender a nossa democracia o tempo inteiro. E, claro, usar os nossos benefícios em nosso favor. Agora, tem muito mais a ver com a evolução das instituições do que os nossos recursos naturais. Verdade. Pessoal, em nome de todos, o BTG Pactual, aqui do nosso sócio sênior, eu agradeço a presença de vocês. O BTG é um fã da agro. A gente está fazendo eventos regionais. O Brasil tem a sorte, como você falou, que a gente vai ter crescimento nos próximos dez anos de alimento e energia. Tem tudo para dar certo se a gente fizer o dever de casa. É isso aí. Então, a agro é pop, o BTG é pop. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Prazer enorme. Obrigado.